Olá pessoal, tudo jóia? Aqui o professor de Ribeiro. Hoje uma passagem pelos concursos com editais iminentes, ainda para o final de 2024 e também para o início de 2025 no estado de São Paulo. Câmara de Mogi das Cruzes, Prefeitura de Campinas, 414 vagas imediatas, Prefeitura de Itatiba e também o Conselho Regional de Odontologia com vagas em diversas cidades do estado. Sou professor de Ribeiro, funcionário público ativo há 25 anos com 3 nomeações. Bora lá então? Solicito, por gentileza, se inscreva no canal. Vamos lá? Vamos para as informações então! Com curso público, editais iminentes, editais prestes a serem lançados, ainda no final de 2024 e início de 2025. Vamos começar então com a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Vamos lá? A banca já foi definida, a Fundação Vunesp será a organizadora desse certame. O edital, previsto ainda para 2024 e as provas previstas para fevereiro de 2025. As vagas são 21 vagas imediatas, mais 16 que comporão o cadastro de reservas. Salário inicial, R$ 3.705, vai até R$ 7.881, isso de vencimento, né? Mas todos os benefícios e vantagens. Olha só o quadro com os cargos e vagas. Acompanhe comigo no quadro, por gentileza, diversos cargos, diversas vagas. Olha só o cargo de vigilante legislativo aqui, apenas nível médio, é. Duas vagas iniciais constará já no edital. Mas o destaque fica para o cargo de técnico legislativo, sete vagas no edital já, né? Mais a formação do cadastro de reservas. Olha a composição da remuneração e dos agregados para o cargo de técnico legislativo, requer apenas e tão somente nível médio, é só isso. O vencimento inicial, que consta lá na lei 8072 de 2024, é de R$ 5.699,00. O vale-refeição, vale-refeição é uma referência para você, tá bom? Consta lá na lei 7824 de 2022, por isso é uma referência, né? Esse valor já está atualizado, com certeza, né? Na média, o vale-refeição é de R$ 704,00. Tem o vale-alimentação, que é da mesma lei de 2022, uma referência para você, R$ 375,00. Com certeza esses valores estarão atualizados quando do edital. O total, R$ 6.778,00. Mas com essa atualização aqui dos benefícios, com certeza passará de R$ 7.500,00. O cargo de técnico legislativo, sete vagas previstas já no edital. Vamos lá então agora para o concurso da Prefeitura de Campinas. Diversas vagas, vamos lá? A banca já foi definida, sim. A Fundação Vunesp também executará este certame. Serão seis editais, gente. Seis editais previstos para o final de 2024 e o início de 2025. Vagas, 414 vagas imediatas já no edital. Salário inicial vai de R$ 3.094,00 até R$ 9.997,00, mais os benefícios e vantagens. Olha, dá uma olhadinha comigo aqui a quantidade de cargos. Olha só, acompanhe comigo no quadro, por gentileza, diversos cargos, olha só, para a área da saúde geral, né? Para a área da educação também, né? Os cargos de procurador, cargos de especialistas, olha só. Inclusive cargos operacionais e também intérprete de libras. Mas o meu destaque aqui será o cargo de guarda civil municipal de Campinas. Vem comigo. Vencimento inicial, R$ 3.431,00. Vale alimentação, R$ 1.350,00. Adicional de risco de vida. Fui buscar para você lá na lei complementar 422 de 2023, que é igual a 45% do vencimento, né? E tem mais uma parcela fixa para esse adicional de risco de vida de R$ 202,23. O total, enfim, para o adicional de risco de vida para a GCM de Campinas, R$ 1.746,00. Totalizando R$ 6.527,00. Boa oportunidade realmente, não é verdade? Você que está procurando uma nova oportunidade de carreira, que tal? Mas para isso, claro, tem um propósito bem definido, que esteja apoiado em um desejo ardente de realização. Vai lá, monte o seu cronograma de estudos e vá à luta. O que diferencia um aprovado de um mero candidato eufórico é a disciplina. Vamos lá, muito empenho, muita dedicação. Olha, para isso, olha as apostilas para o concurso. Deixei um link aí na descrição do vídeo. Fica à vontade. Você que quer se adiantar, tem muito material que pode te auxiliar lá. Apostilas dos concursos anteriores da Prefeitura de Campinas. Apostilas, você pode digitar lá também, VUNESP. Aparecerão diversas apostilas para os mais diversos cargos. Uma delas vai se encaixar no seu perfil de estudos. Fique à vontade, se você achar interessante. Deixei um link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado deste vídeo. Concurso também na Prefeitura de Itatiba, na região metropolitana de Campinas. A banca já foi definida. Também será a VUNESP. Sim, a VUNESP. Vagas. O concurso ofertará 287 vagas entre cargos de nível fundamental. Olha só, cargos de nível fundamental. 36 vagas em 14 cargos. Para nível médio, serão 92 vagas em 28 cargos. E o nível superior, serão 159 vagas em 70 cargos. Mais uma boa oportunidade. Prefeitura de Itatiba, região metropolitana de Campinas. Olha aí a apostila do último concurso de Itatiba, para você iniciar seus estudos. Fique à vontade, deixei um link na descrição do vídeo. O concurso agora do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. A banca já definida também. O Instituto Quadrics será a organizadora deste certame. Olha os cargos. Para nível médio, o nosso destaque aqui, auxiliar administrativo, R$ 3.776,00. Mais benefícios. Tem para agente fiscal, R$ 4.306,00. Para nível superior, olha só. Acompanhe comigo no quadro, por gentileza. Tem o nosso destaque aqui. Assistente administrativo, nível superior, R$ 4.918,00. Mais os benefícios e vantagens. É isso daí. Boa oportunidade, realmente. Lotação no Conselho Regional de Odontologia em diversas cidades. Perderia muito tempo falando todas as cidades. Acompanhe comigo aí no vídeo. Muitas cidades acontecerão vagas ou pelo menos o cadastro de reservas para estas cidades assim que for lançado o edital. A postila aí do Instituto Quadrics com questões, 450 questões para você. Muitas oportunidades, realmente. Você que está estudando, continue firme e forte aí. Aproveito para parabenizar cada um de vocês que escrevem aí nos comentários quando dá sua aprovação, quando dá sua nomeação, quando dá sua posse. Meus parabéns. O mérito é só seu. Continue firme e forte nos estudos aí. Plante a sua própria árvore para não ficar na sombra de ninguém. Desejo a você bons estudos, boa prova. Evite o mal. Faça o bem. Viva a sua vida extraordinariamente. Tudo de bom a você. E nos vemos no próximo vídeo. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.